Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é o último dia do mês, né? 30 de novembro de 2023 e hoje eu venho trazer pra vocês a minha produção do mês, que não foi muito. Como vocês sabem, eu estava fazendo a festa das barraquinhas dos congos, então eu fiquei uns 15 dias pra lá e eu quase não produzi. Eu produzi muito lá, foi panos de prato e nem foi tanto assim. Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá tudo anotadinho aqui no meu caderno. O que não tá anotado eu vou anotar agora, né? Mas hoje já é 30. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostar, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra tá me ajudando aí na divulgação, tá? Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram também. E, gente, depois vocês me seguem também lá no Instagram, Simone Silva Casa e Crochê. Lá eu posto todos os produtos que eu faço de crochê. Tudo que eu faço, que eu mostro aqui pra vocês, eu tenho as fotos lá. E se você tiver interesse em tá comprando alguma peça minha, é só entrar em contato comigo por lá. Também tem o meu Instagram de venda, que é o Simone Biju, com dois J's. Lá eu posto todos os produtos que eu vendo, tanto crochê, quanto brinquedo, bijuterias. Entre em contato comigo por lá também, me chama lá no direct, que eu converso com vocês, mostro as peças que eu tenho disponível. Se for pra fora, gente, eu faço um envio também pra vocês. É só vocês me enviar o CEP da cidade, que eu calculo o valor do frete e faço um envio pra você, tá bom? Então, vamos lá, gente. Durante o tempo que eu fiquei nas barraquinhas, eu fiz um total de sete panos de prato, no valor de dez reais cada um, que foi os que eu vendi lá. Depois eu fiz mais dois panos de prato, no valor de dez reais cada um. Os sete deu setenta, né, os dois deu vinte. Aí aqui, ó, tem alguns panos de prato que eu fiz essa semana ainda. Foram, eu não fiz vlog de produção, então eu vou tá abrindo aqui e vou tá mostrando pra vocês. Gente, eu não tive tempo de fazer vlog de produção, porque eu tava muito pegada aqui nos panos de boneco, ó. Mas eu fiz esse, com três carreirinhas, no marrom. Fiz aqui com fio de polipropileno. É uma linha, gente, que eu gosto bastante de tá trabalhando. Aí eu fiz esse aqui. Esses panos aqui, ó, os panos que já tinha, tá? Não é daquela compra nova que eu fiz. Olha esse, gente, que coisa mais linda com esse pinguim. Aí eu fiz um barradinho aqui de três carreirinhas de leque. Aí eu fiz aqui, ó, com picôzinho. Três carreirinhas também. Esses aqui, gente, eu tô vendendo no valor de quinze reais. Porque são com três carreiras de bico. Essa estampa aqui, né, vocês já estão enjoados de ver. Ó, essa é da Melancia. Só que aí eu fiz com o barradinho vermelho. Eu sempre trago aqui com o barradinho amarelo. Depois eu mudei, coloquei o barradinho verde. E agora eu fiz esse barradinho vermelho. Eu acho que ficou bem mais bonito, bem mais bonito. Né, a estampa ficou mais viva. Acho que deu um up aqui nessa estampa. E eu fiz esses três aqui durante essa semana. No valor de quinze reais cada. Então, os três dá quarenta e cinco. Eu não anotei aqui, gente. Teve muita coisa que eu não anotei. Eu tava hoje produzindo aqui uns panos de boneca. Tentando terminar pra poder gravar o vídeo aqui pra vocês. E já tá colocando aqui no canal pra vocês verem. Aqui ainda tem, ó, algum daqueles que sobrou, né. Foram dois. Esses aqui eu vou vender no valor de dez reais. Porque eu fiz só com duas carreirinhas. Então, não ganha muito, mas vende mais rápido. Então, três panos no valor de quinze reais. Daí, eu fiz esse tapete aqui, ó. Assim que eu cheguei das barraquinhas. Foi bem naquele dia que eu tava passando mal, né. Ainda consegui finalizar, ó. Fiz esse tapete aqui maravilhoso. Tem vídeo aula. Tem blog de produção também, que eu coloquei aqui no canal. E tem a vídeo aula, gente, só da base. Onde vocês podem estar colocando aí, ó, outro modelo de bico aqui, caso vocês preferirem. Porque a base, olha só o desenho que ela tem. É bem lindo. Esse aqui eu vendo no valor de trinta reais a unidade. Eu fiz o parzinho, né. Mas o parzinho, eu acho que eu fiz, foi uns dois, assim, né. Foi uns dois, porque eu até gravei vídeo aula. Carilha. Foi uns dois que eu fiz. Ou não? Não, gente, não foi uns dois. Foi só um, porque o início do mês eu estava nas barraquinhas e eu não tinha feito. Eu fiz esse aqui antes de levar pras barraquinhas. Então, eu fiz só um. Vou estar colocando aqui na minha produção só um tapete. Um tapete cor boiaba. É uma cor que eu quase não uso aqui, né, gente. No valor de trinta reais a unidade. Os dois eu vou vender por sessenta reais. Depois, eu finalizei esse jogo. Eu tinha iniciado ele antes de ir pras barraquinhas. Mas eu só consegui finalizar depois, gente. Olha que maravilhoso. Fiz aqui com sete flores, minha passadeira. Só que eu vou ter que aumentar, gente, as flores aqui do início. Porque tá ficando pequena. Não tá chegando nem um metro de comprimento. Então, eu vou ter que aumentar. E eu vou ter que aumentar o valor também. Porque, como vocês viram aí nos vídeos, eu comprei barroco. E o barroco a gente paga mais caro. Eu vou estar colocando barroco pra fazer as florzinhas. Então, eu vou ter que aumentar. Aqui, esse jogo, eu ainda vou estar vendendo ele no valor de cento e cinquenta reais. O jogo, gente. Olha só que lindo. Esse aqui é o tapete menor. Eu fiz com três flores. E a passadeira eu faço com sete flores. Antes dava um metro, um metro e dez, um metro e sete. Agora, não tá chegando a nem um metro. Então, eu vou ter que aumentar uma flor. E vou mudar aqui a linha pra fazer as florzinhas. Olha aqui. Tem vlog de produção também dessa peça, tá? Se não tiver caído aí no canal, vai cair, né? Depois desse vídeo aqui. Porque eu quero estar colocando esse vídeo aqui primeiro, né, gente? Vocês ficam aí um mês inteirinho esperando esse vídeo de produção. Então, um jogo de cozinha. Vou colocar aqui como um jogo de cozinha. Eu não tive tempo de anotar. Mas eu já vou conversando com vocês e já vou anotando, né? Esse mês, como vocês podem ver, gente, minha produção foi bem pouquinha, né? Quase não tive produção. Um jogo de cozinha, cento e cinquenta reais. Cores marrom com amarelo. Depois eu fiz esse maravilhoso aqui, ó, gente. Fiz seis unidades. Seis unidades desse suplá que eu sempre tive vontade de fazer. E aí, eu aproveitei e gravei já a videoaula pra vocês. Só tá faltando editar. Assim que eu editar, eu já vou colocar aqui no canal pra vocês, ó. Olha que lindo, gente. Ficou maravilhoso. E eu gravei também, gente, a videoaula de como colocar esse douradinho aqui, ó. Na pontinha pra vocês, tá? É bem simples, bem fácil. Eu não usei o fio Encanto. Eu usei uma outra linha. Eu acho que aqui na plataforma do YouTube quase ninguém usa essa linha. Eu mostrei tudo pra vocês nessa videoaula. E também fiz um vlog, gente. Mostrando pra vocês a medida, o peso. Se um cone deu pra fazer os seis ou não. Se eu tive que abrir outro cone. Eu vou tá vendendo ele aqui com esse douradinho passado aqui. R$162,00 o jogo. O valor unitário sai por R$27,00. Sem esse verdinho, que eu quero fazer um outro de cores diferentes. Sem esse douradinho aqui, eu vou tá vendendo ele no valor de R$25,00. Daí o jogo vai sair por R$150,00. Não sei ainda se eu vou vender o jogo completo assim. Ou se eu vou oferecer a unidade, tá? Vamos ver como que vai ser ele. Vou tá levando ele domingo pra feira. E vamos ver se vai ter procura lá, né, gente? Então aqui, um jogo de suplá. Por R$162,00, a unidade R$27,00 cada. E aqui tem essas maravilhosas que eu fiz ainda esse mês, gente. Corri pra fazer duas bonecas hoje. Ó, eu fiz essa daqui. Tem vlog lá no canal do Simone Circo Vlogs. Eu fiz essa sainha correndo. Olha só, eu fiz ela no azul. Azul royal com azul turquesa. Essa é a bonequinha Diana. Esse pano aqui, gente, eu ofereço ele no valor de R$38,00. À vista, ou no Pix, eu faço R$35,00. E eu falo R$38,00 porque tem gente que quer cartão, né? E aí no cartão eu não consigo dar o desconto. E eu também já coloco R$38,00 porque na feira, principalmente, as pessoas pedem muito desconto. Se eu colocar no valor já de sair, aí não tem como eu dar o desconto, né? Aí, gente, ontem eu consegui fazer só essa vermelha aqui, ó. Essa maravilhosa. Ó, o tamanho dessa saia, gente. Olha só, ficou bem grande. Essa saia aqui, ela gasta mais ponto. Gasta mais tempo, né? Porque ela é bem maior do que as outras saias. E a boneca, gente, ela tem a cintura um pouco maior. Então, acaba que aqui no início, eu gasto mais correntinha. E é uma saia que não tem videoaula, tá? Não gravei videoaula pra vocês. Eu fiz o modelo da boneca Bianca. Eu vou tá deixando a fotinha dela aqui. Eu gravei videoaula da boneca Bianca. Então, por aquela aula, eu tirei o modelo e adaptei aqui nas outras bonecas. Essa boneca aqui, ó, Diana, foi a adaptação daquela saia. Vou tá deixando aqui pra vocês. E se eu achar o link, eu vou tá deixando o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? Então, olha só. Essa aqui, eu adaptei. Aquele modelo da boneca Bianca. E fiz essa saia. E esse aqui também, eu adaptei, ó. Nossa, gente, fica muito linda. E fiz o da boneca Esther. Vermelho. Eu já fiz vermelho, porque eu já tô pensando aí no Natal, né, gente? Olha só. Fiz essa marrom aqui, a boneca Nath. Eu acho que a saia, gente, ficou um pouquinho torto pro lado de lá, ó. Mas como eu colo com o fio de polipropileno, não deu pra tirar. Mas tá imperceptível, né, gente? Quase não dá pra ver. Mas pode ver que a saia, eu adaptei ela também. E fiz aqui pra essa boneca. Gostei muito de trabalhar com esse modelo, gente. Porque é fácil, rápido. Eu faço a adaptação aqui, ó. Na cinturinha dela, bem rapidinho. É só contar os pontos. E fica lindo, gente. Eu amei. Eu amei essa marronzinha. Eu nunca tinha feito essa cor marrom. E eu tô resolvendo, assim, fazer em uma cor apenas. Pra minha produção ser mais rápida. Eu preciso produzir. Porque eu não tenho quase nada aqui de produção. Talvez aí nos próximos dias, se eu tiver tempo, eu vou mostrar pra vocês o que que eu tenho aqui. Mas é esse aqui, gente. Acho que não vai dar nem pra gravar vídeo pra vocês. Porque o que eu tô tendo aqui, ó. São esses panos de prato que eu não postei pra vender. Então, por isso que eles ainda estão aqui. Eu tenho essa saia camponesa, boneca camponesa. Essa boneca Esther. Porque eu não fiz questão de vender ela lá nos combo. Porque eu tinha feito um queimão lá, né. Eu fiz promoção, vendi de R$25,00. Mas essa saia, por ela ser maior, eu não fiz questão de colocar ela na promoção. Então, eu não vendi. E aqui eu ainda tenho, ó. Dois panos de prato tradicional, né. Esses outros aqui são os brancos. Só isso aqui que eu tenho de panos de prato. E esses dois trilhos de mesa, ó. Dois trilhos de mesa, que é o que eu tenho aqui na minha planta entrega. E o suplato orido, gente. E o resto é esse aqui. Foi o que eu fiz durante esse mês de novembro. Por último, gente. Acabei de finalizar. Foi essa boneca aqui. A Esther. Todo amarelinho. A minha linha tava quase acabando. Então, eu tive que colocar outras cores aqui. Pra... Eu ia fazer ela toda amarela. Todo nesse amarelo ouro aqui, ó. Mas aí, eu tinha só um restinho no cone. Aí, eu resolvi colocar esse amarelinho no bebê. E aí... Ó, me sobrou só isso aqui. Aí, eu fiquei com medo, né. De não dar pra fazer as duas carreiras. Então, eu cortei o fio. E peguei esse tom de amarelo. É diferente. Esse amarelo que tá acabando é um amarelo bem ouro. Bem brilhante. Não sei se vocês vão conseguir ver a diferença aí, ó. Essas duas últimas carreiras. Eu tive que colocar um outro tom de amarelo. Mas ficou muito, muito linda. Cada boneca dessa. Cada pano desse. Eu vendo a 38 reais. À vista, 35 reais, tá. E é isso, gente. Essa foi a minha produção do mês. Eu vou tá colocando... Depois, eu vou somar aqui quantos panos de boneca, né. Vou colocar aqui, ó. Foram quatro panos. Três, quatro. E eu vou colocar o valor final de 35 reais. Porque por mais que eu passe no cartão de crédito. Já tem um juro da maquininha. E aí, tem um desconto, né. Então, às vezes, se for no crédito, eu recebo com desconto a mais. Desconta mais de mim do que se for no débito, né. Então, vou somar aqui. Vou tá mostrando pra vocês. Então, 70 reais, mais 20, mais 45, mais 30 do tapete, né. Mais 150 do jogo de cozinha, mais 162 do suplá. E aqui, dos panos de prato e do outro pano de prato. 617 reais de produção nesse mês de novembro. Gente, minha produção anda muito devagar. Muito mesmo. Em comparação ao mês de outubro. Eu acho que não teve vídeo, né, no mês de outubro, se eu não me engano. Não me lembro, gente. Mas, então, aqui 617 reais o valor que eu fiz no mês de novembro. E eu tenho uma novidade pra vocês, gente. A partir do mês que vem, que já é amanhã, né. Todas as produções que eu fizer, eu vou tá pesando. E no final do mês, eu vou vir falar pra vocês o quanto que eu gastei de material. Tá? Tipo aqui, ó. No jogo aqui, eu vou pesar esse jogo e ver o quanto que eu gastei de barbante e de barroco também. Porque agora todas as minhas florzinhas eu vou fazer com barroco. Eu tenho algumas produções de florzinhas já aqui na caixa, pronto. O que eu não fizer com barroco é porque já tinha pronto aqui. E eu vou tá aproveitando, né, gente. Até porque se eu aproveitar as flores que já estão prontas, minha produção vai ser mais ágil, né. Eu vou ter uma produção mais rápida. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né. Produção aí do mês de novembro. Não foi, não batiu a minha meta. Desde janeiro, né, tô tentando bater a minha meta aí de mil reais de produção. E uma pausa aí no vídeo, gente. Porque engavei aqui. Falei demais. E eu não consegui bater, né. Nós já tá em novembro, aliás, já tá praticamente em dezembro. E eu não consegui bater a minha meta aí do mês de fazer mil reais em produção. Quem sabe agora no mês de novembro. Eu acho que é aí que vai ser mais difícil, né, gente. Porque tem festa, tem Natal, tem Ano Novo. E aí a gente acaba que vai parando mais e não produz tanto assim. Mas quem sabe aí eu não faço a minha meta, né. Não bato a minha meta aí no mês de dezembro, gente. Porque esse mês eu tô querendo produzir mais jogos. Jogos de cozinha, de banheiro e panos de prato. Que é uma coisa que vende muito no final do ano pra dar de lembrancinha. Tem amigo secreto, né. É uma peça que é mais barata e vende mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se você gostou de alguma peça que tem aqui, né. Esse vídeo vai tá saindo aí pra vocês em tempo real. Hoje é 30. Amanhã, dia 1º, às 6 horas da tarde. Ele já vai tá disponível no canal Simone Silva Crochê. E no canal Simone Silva Vlogs ao meio-dia, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou de alguma peça, é só entrar em contato comigo no Instagram Simone Silva Casa e Crochê. Ou no meu Instagram de vendas, que é o Simone Biju, com dois J's, tá. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!